Fala Família FuteSport trazendo mais um vídeo aqui no canal né então já deixa o seu like aí mano se inscreve compartilha né Neymar segue no seu processo de recuperação aí vem vem se recuperando muito bem né e a torcida do Paris Saint-Germain mandou um novo recado para o torcedor brasileiro né a torcida aí que tem sentido muita falta do Neymar dentro de campo no resultado do Paris Saint-Germain sem eles são péssimos né se o torcedor comentou o PSG é uma vergonha seu Neymar vocês podem até não gostar dele mas o time só joga com ele não tem jeito não tem como negar outro disse o PSG se é o Neymar é um lixo e querem me convencer que o PSG é melhor sem o Neymar né a torcida reconhece aí que o brasileiro faz muita falta a equipe e realmente faz né o Neymar é o único do trio aí formado por ele Messi Mbappé que volta para ajudar a marcar né o cara que mais dá equilíbrio a equipe que ajuda na marcação que cria jogadas que vai para cima que faz gols importantes e dá muita assistência né o próprio Gautier falou isso em entrevista que sente a muito que sente né muita falta do Neymar dentro de campo aí pelo poder que ele tem mano desequilibrar a partida a qualquer momento né o Neymar segue se recuperando aí da sua lesão no tornozelo né tá usando uma bota rosa ainda mas muito em breve já deve tá tirando e é isso mano vamos aguardar aí as próximas informações nem qualquer novidade eu trago aqui para vocês torcemos aí pela plena e rápida recuperação do Neymar mano Paris Saint-Germain sente muito a falta dele E aí